Olá, gente linda do nosso canal Gente Linda. Eu sou a Cecília, uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, uma avó. Enfim, a sequência não é a mesma, mas eu sou de família. Nós estamos colocando aqui agora, gente, uma colher de sopa. Eu apaguei um pouco o fogo. Uma colher de sopa de banha. Vamos fazer uma comidinha gostosa? O chefe da minha cozinha não é a Ana Maria, não é a Claudete, não é o Masterchef. O chefe da minha cozinha sou eu. Cecília é a chefe dessa cozinha. E ela aprendeu com ela mesma, experiência de vida. 38 anos de cozinha, gente. Precisa de algum chefe de cozinha ensinando mais nada pra mim, não é não? Não precisa de nenhum deles. Eu mesmo faço a minha comida. Agora eu vou fritar essa linguiça dos dois lados. Quando ela estiver bem fritinha, nós vamos começar a colocar os temperinhos. Ei! Você que ainda não é inscrito em nosso canal, ou... Vamos ajudar essa dona de casa a crescer nesse YouTube. Espero que vocês me dêem a oportunidade. A oportunidade de me conhecer, ok? Bora lá? Olha só como que está ficando, bem fritinho. Vamos colocar um pouquinho de alho. Não precisa ser muito. Só um pouquinho pra dar um rogostinho. Mais ou menos um dentinho de alho, tá vendo? Coloca aqui no fundo. Até pra dar uma fritadinha, né? Fritadinha. Ou pra fritar, né? Essa linguiça, ela está assim com muito limão. Está com muito gosto de limão, gente. Está muito azeidinha. Aí nós vamos acrescentar agora... A cebola. Ok? Enquanto o alhinho está lá, tá vendo? Lá naquele cantinho, a gente coloca a cebola pra esse lado. Só a cebola. Nada de tomate. Nada do calcinho de tomate. Só a cebola. Aos pouquinhos, tá vendo, gente? Vamos deixar a cebola dar uma mochadinha. E o alho está ali, ó. Fritando, pegando gostinho e cor, ó. Vamos botar a cebola aqui, dar uma mochadinha. Essa receita é muito fácil, gente. Não tem mistério. Vamos colocar coloral. Mais ou menos uma colherzinha de café ou de chá. E o coloral é a gosto, né, gente? É seu gosto que conta aqui nessa hora. Todos os temperos que eu coloco, restante é a gosto de vocês. Mas tem todo o seu sabor. Um pouquinho de tempero baiano. Olha só. Mais ou menos também uma colherzinha de chá. Não é de café, que é pequenininha, não. É a colherzinha de chá. Vamos colocar um pouquinho de chimichurri. Chimichurri. Sei lá. Do jeito que você fala aí, é... Olha. Vamos lá. Dá aquela mexidinha, ó. Começou a agarrar no fundo. Nós vamos acrescentar o tomate e o pimentão, ok? Agora vai todo o molho e abaixa o fogo, gente. E agora ele vai soltar o líquido do tomate pra começar a formar o molho. Ok? Todo o caldinho do tomate, né, gente? Fogo baixo. A gente vai ficar mexendo um pouquinho. Até ele começar a encorpar nessa massinha, nessa borrinha do fundo, tá vendo? Essa borrinha. É... O sabor tá todo ali, gente. Aí, gente, ó. A borrinha já soltando. O tomate soltando o líquido. Ele vai tirando toda a borrinha do fundo, tá vendo? Olha. Essa borrinha que dá todo o sabor, gente. Fica maravilhoso, ok? Até aqui, vocês entenderam? Não tem mistério, né? Agora nós vamos acrescentar a vagem. Bora lá, colocar a vagem? Toda a vagem. Ok? Comidinha gostosinha, rápida e fácil. Você pode fazer com carne moída. Você pode fazer com frango. Gente, você faz com a carne que você tiver. Ok? Aí você dá aquela mexidinha. Vamos colocar um pouquinho do nosso temperinho. No final, a gente vai finalizar com o restante do temperinho que ficou, ok? Isso fica maravilhoso, gente. Nós vamos... Já está com o fogo baixo, né? Vamos acrescentar agora um pouquinho de água para cozinhar a vagem. Ah, tem o sal, tá? Vamos experimentar o molhinho. Ele, para mim, estaria ótimo. Para o meu esposo, não está. Mesmo sem sal. Só com o sal da linguiça, para mim, já estava no ponto. Mas o meu esposo, com certeza, vai dizer que para ele não está. Então, aqui, ó. Uma colherzinha de chá de sal. Bem pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo, ok? Olha isso. Não está lindo, gente? Maravilhosa. Que comida gostosa. Vamos colocar um pouquinho de água. Vamos abaixar o fogo. Olha lá. Água. Olha. Agora nós vamos colocar a tampa. E voltaremos quando ele estiver cozido. Ok? Bora que bora, gente. Olha lá. Que maravilha. Já na nossa receita, vamos ver como que ficou. Uau! Olha que massa, gente. Olha que maravilha. Finalizando a nossa receita, depois de bem cozidinha. Olha isso, gente. Todo cozidinho. Ainda tem um caldinho no fundo. E começando a agarrar um pouquinho no fundo, cada borrinha do tempero, né? Vamos finalizar com a nossa... Opa! Salsinha e um pouquinho de coentro, gente. Aqui em casa nós adoramos coentro. E olha isso. Finalizando com temperinho. Vamos apagar o fogo. Olha isso. Que delícia. Espero que vocês gostem dessa receita. Compartilhe com os familiares. Se inscreva em nosso canal. Você que não é inscrito, ative o sininho para receber notificações. Gratidão. Um beijo no coração de vocês e... Tchau! Tchau!